A sexta conferência municipal dos direitos da criança e do adolescente onde tiveram aí presente o poder executivo, legislativo, judiciário, enfim todos estiveram presentes para que pudesse acompanhar passo a passo do que foi dito na manhã de hoje Acabamos de ouvir a palestra do doutor, do juiz, que foi muito proveitosa E durante o dia hoje estaremos explanando os eixos, são cinco eixos e todos esses eixos eles terão propostas para discutir as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes aqui do nosso município Essas propostas elas serão elaboradas por todos os participantes que estão aqui tem crianças, tem adolescentes, o grupo conviver, entidades civis também estão participando e durante o dia estarão elaborando essas propostas que serão encaminhadas tanto para o município, para o estado e também a nível nacional que depois ocorrerão as outras conferências Então espero que esse dia seja muito proveitoso e que a gente consiga realmente conquistar esses direitos Porque como fala a situação das crianças após a pandemia ficou muito preocupante As crianças ficaram isoladas em casa e agora elas estão retomando novamente as atividades E o município pretende ter propostas para ajudar essas crianças e adolescentes a não seguir caminhos errados Investindo mais em projetos sociais, projetos municipais da prefeitura para estar abarcando essas crianças, para abrir a visão delas e se tornarem cidadãos confiantes no futuro Esta é a sexta conferência municipal dos direitos da criança e do adolescente promovida pelo Conselho Municipal de Direitos Esse é um momento importante, um momento único como eu digo na história Porque nós temos como proposta desta conferência Refletir, conversar um pouquinho, debater um pouquinho a respeito dos efeitos diretos e indiretos da pandemia da Covid-19 na vida de crianças e adolescentes, em especial aqui do nosso município Então esse é um momento de reflexão, de debates Nós estamos felizes por poder proporcionar isso Quero parabenizar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança Que tão de forma solícita organizou toda a conferência Quero também agradecer a presença do Dr. Daniel Que com tão valiosa contribuição Tirando dúvidas dos adolescentes, das crianças que estavam presentes aqui E dizer que é assim que se faz política São nesses espaços de debates, de discussão E o objetivo principal é aprimorar, melhorar e fazer com que Realmente se tenha a garantia dos direitos da criança e do adolescente Nós sabemos que a pandemia, ela trouxe efeitos inúmeros e adversos para todos Não só para criança e adolescente Embora o foco desta conferência é criança e adolescente Então esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui para debater esses assuntos Aqui é a conferência do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente Extremamente importante Porque ela existe tanto no âmbito municipal, estadual e federal Aqui, município de Sapezal, portanto municipal São traçadas as diretrizes e as políticas públicas dos direitos das crianças e dos adolescentes Então a participação dos pais e das crianças e dos adolescentes São de extrema relevância para entender quais são as dificuldades E traçar caminhos para que essas dificuldades sejam superadas É importante a participação dos três poderes Estão presentes todos, executivo, legislativo e judiciário Para entender e enquadrar todos dentro dessas políticas públicas Por quê? Porque quanto mais direitos e garantias nós conseguirmos efetivar Menos atuação do judiciário vai dar Ah, mas por quê? Se não quer trabalhar? Não É porque se não chega no judiciário significa que não houve violação do direito da criança e do adolescente E esse é o mundo ideal Um local onde eu não precise intervir para resolver um problema Uma violação de direito, seja ele assistencial ou até de ato infracional Então aqui é o berço, é o início dessa discussão para entender quais são os problemas Para que a gente atinja uma solução adequada Doutor, uma coisa que foi muito falado, até mesmo aí na palestra do senhor A respeito da doença que nós tivemos aí, esse vírus Onde as crianças ficaram muito dentro da sua casa Isso foi preocupante? Sem sombra de dúvida, muito preocupante Por quê? Porque ela alterou paradigmas Alguns pontos criados pela pandemia não serão superados Como, por exemplo, essa utilização dos meios digitais e virtuais Antigamente, isso aconteceu não só com a criança e adolescente, com todos Por exemplo, a gente no judiciário Hoje é mais comum uma audiência virtual ou híbrida Com pessoas em todos os locais do planeta participando da audiência Hoje não precisa estar mais no fórum presencialmente Pelo menos as partes, eu sempre estou E é uma tecnologia, é uma facilidade que não vai voltar A gente não vai regredir com relação a isso E com as crianças também Esse acesso a dispositivos eletrônicos, ao conteúdo de internet e redes sociais aumentou muito Isso tem que ser combatido? Não necessariamente Ele deve ser entendido e utilizado para que a criança não seja prejudicada Pelo contrário, para que ela tire o melhor as informações, conhecimentos relevantes Para a sua formação É o momento onde as pessoas, os grandes interessados vão poder se expressar Dar suas opiniões Para que novas diretrizes, novas leis possam surgir E os direitos das crianças, dos adolescentes possam ser ampliados E dando continuidade a esse trabalho que vem feito há muitos e muitos anos já Sempre buscando, lógico, os direitos, mas também os deveres que cada um deve ter perante a sociedade A Câmara de Vereadores sempre seguindo essas diretrizes, né? Exatamente, assim como os outros poderes, as outras entidades e outras associações Estão envolvidas nessa luta, nessa constante manutenção dos direitos Nós também, do Legislativo, estamos sempre apoiando e dando suporte para que isso aconteça Hoje nós estamos aqui, na sexta conferência dos direitos da criança e do adolescente da nossa cidade É claro que sempre a gente tem que deixar muito enfatizado que para ter direitos tem que ter cumprido todos os deveres também Então nós temos aqui, essas crianças, depois de dois anos de pandemia O impacto negativo que deu na criança e no adolescente foi muito ruim para nossos adolescentes e nossas crianças Então nós temos que agora recuperar esse tempo perdido E nessa conferência as crianças vão colocar o que elas têm de maior anseio Para nós conseguir voltar à realidade que nós estávamos lá atrás Para deixar o menos possível que o impacto nos afeta muito Para não acontecer o que aconteceu ontem em São Paulo Então nós temos que ter essa liberdade para nossas crianças Colocar o anseio que eles precisam para manter os direitos dela dentro da nossa sociedade Então nós temos que ter 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 que ter